A Secretaria de Saúde de Piuí confirmou a quarta morte por dengue no município. Em 2024, outros sete óbitos estão sendo investigados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Mais dez casos de dengue foram registrados em Piuí nas últimas 24 horas. Bem, com isso, já são 7.504 casos notificados e 4.328 casos confirmados da doença. Somente neste ano, uma pessoa está internada na Santa Casa de Piuí em decorrência da dengue. Além disso, a cidade de Piuí também tem um caso de chikungunya confirmado neste ano de 2024.